Nesse vídeo eu vou te mostrar como que faz para colocar preenchimento condicional dentro do seu formulário aqui no WordPress. Então é muito simples, a pessoa vai ter a opção de escolher qual campo ela quer preencher. No exemplo aqui eu vou te mostrar, eu coloquei no meu formulário a opção de preencher com o CPF ou o CNPJ. Mas se eu colocar os dois campos ao mesmo tempo vai ficar estranho, vai ficar feio. E pode até confundir o visitante. Então eu coloquei essa solução aqui. Ele escolhe se quer preencher com o CPF ou com o CNPJ. E detalhe, olha só que nos campos estão todos formatados bonitinho para não ter erro na hora de preencher. Quer saber como fazer um formulário inteligente com condição dentro do seu site WordPress? Então vem para o vídeo. Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Meu nome é Fred, eu sou especialista em criação de sites WordPress. E a ideia central desse tutorial é como deixar o seu formulário de contato menos desinteressante. É isso aí. A tarefa de preencher o formulário por si só já é chata. Então por que a gente precisa colocar ainda mais campos que não são necessários para certos tipos de pessoa? Então assim, como eu mostrei no início do vídeo, a gente vai deixar de uma forma lógica e condicional o preenchimento do formulário. A pessoa entra ali e vai ter a opção de fornecer ou o CNPJ ou o CPF. E a opção que ele escolher vai habilitar o campo. Assim, ele não precisa ver campos desnecessários ou deixar em branco. Vou te mostrar tudo isso agora, mas antes eu quero te dar um recadinho. Está vendo aqui na tela? Acabei de publicar o meu curso, o método mapa do criador de sites. Onde eu mostro como que eu faço para criar um site do absoluto zero. Usando as minhas ferramentas, usando as minhas técnicas, as minhas estratégias. O curso se baseia em módulos, onde eu vou ensinar através de projetos reais. Projetos do tipo site institucional, loja virtual, blog, enfim. Através desses projetos, você vai assistir a criação do zero até a publicação dele na internet. E com isso, adquirir conhecimento necessário para trabalhar com criação de sites. Ou até mesmo, colocar o seu projeto na internet. Tirar ele do papel de uma vez por todas. Então, se você tem interesse em aprender a criar sites de maneira profissional. Saber e conhecer quais as ferramentas necessárias para isso. Eu te recomendo que acesse o link aqui que eu coloquei na descrição. E visite a página de venda aqui. Porque eu vou detalhar tudinho para você sobre o curso. O que você ganha, o que você vai aprender, enfim. Eu acho que vale muito a pena para quem quer entrar nesse mercado. Sair aí de um emprego que não está rendendo. Você já não vai crescer mais. Já viu que ali não tem futuro. Para quem quer trabalhar em casa. Quer começar o próprio negócio. Para quem tem interesse em ter seus próprios clientes. Fazer os seus horários. Trabalhar onde você quiser. Bom, se tudo isso aí. Se você se identificou com tudo isso. Realmente vale muito a pena. Tá certo? Bom, vou agora. Sem mais delongas. Vamos para o tutorial. Para eu te mostrar como que faz para criar um formulário super bacana. Vamos lá. Muito bem, pessoal. Para a gente começar o nosso tutorial. A gente vai precisar instalar o plugin do JetEngine. Que é o plugin da Crocoblock. Que vai nos permitir criar um formulário mais inteligente. Usando condições na hora de preencher. Então, eu vou vir aqui. Eu estou dentro do meu painel administrativo. Do WordPress. Eu venho aqui. Plugins. Adicionar novo. Agora, ele abre aqui para mim. Eu clico aqui. Enviar plugin. Quando eu faço isso. Ele nos dá uma opção de procurar o plugin. Dentro do nosso computador. Uma vez que esse plugin do JetEngine. Ele é pago. Então, você não vai encontrar ele aqui. Dentro do repositório do WordPress. Então, vai ser preciso. Comprar ele. Dentro do site da Crocoblock. Você consegue aí fazer o download para a sua máquina. E aqui, você vai procurar. Agora, eu vou clicar aqui. Encontrei aqui o JetEngine. Eu clico. E clico para abrir. Agora, eu venho e clico para instalar agora. Ele vai fazer a instalação. E a gente volta aí. Para ver como que faz para configurar esse plugin. Agora, que ele foi instalado, ativado. E eu, inclusive, já coloquei a licença nele. Ele aparece aqui para mim. E aparece esse menu aqui também da Crocoblock. Muito bem. Primeira coisa que a gente vai precisar fazer. É ativar a opções. Dentro das opções. A opção de formulários. Então, eu vou descer aqui. JetEngine. JetEngine novamente. Ele vai abrir aqui um painel cheio de módulos. Eu vou vir aqui. Formulários. E clico aqui. Feito isso, eu venho aqui e salvo. Agora, se eu descer aqui. Veja só. Não tem ainda Forms. Ele recarregou a página para mim. Já apareceu. Formulários. Em inglês, Forms. E aqui, eu começo criando um novo formulário. Então, eu vou vir aqui. Vou adicionar novo. E vamos supor que eu quero um formulário muito básico. Então, eu vou colocar aqui. Formulário de contato. Simples. Bem tranquilo. Por padrão, ele já vem aqui com o campo. Post ID, que é o post, digamos assim, é o ID da página. Ele coloca como post, mas é só um termo padrão. Mas é o ID da página, para ele reconhecer em qual página esse formulário está instalado. Então, aqui também eu tenho o Submit Button, que é a opção de botão de enviar. Ele já vem configurado aqui. A gente precisa editar somente esse segundo aqui. Então, eu já abro ele aqui. Em vez de Submit, eu vou colocar Enviar Mensagem. Mensagem. Pronto. E sempre que eu fizer uma modificação aqui, eu preciso clicar em Apply Changes, né? Ou seja, aplicar mudanças. Muito bem. Feito isso, eu vou pegar esse Post ID para ele não me confundir. Eu vou arrastar ele aqui para baixo, certo? Quando você coloca o mouse em cima de um campo aqui, você tem a opção de arrastar ele para cima ou para baixo. E aqui do lado, você tem a opção de diminuir esse campo, até para colocar um campo do lado do outro no formulário, né? Por exemplo, se você quiser colocar nome e sobrenome aqui do lado, você pode, fazendo essa configuração aqui. Ele dá mais três opções aqui. A opção de editar, a opção de duplicar esse campo e aqui é a opção onde a gente vai trabalhar com a condição. Então, vamos lá. Vamos por partes que você logo vai entender. Agora, eu preciso adicionar mais opções nesse formulário. Então, eu vou vir aqui, ó, adicionar campo. Ele colocou aqui embaixo para mim. Eu vou arrastar aqui para cima. Eu vou vir aqui e editar, ó. Tipo do campo. Aqui é onde você escolhe o tipo do campo que você quer no seu formulário. Ele tem N tipos. Texto, texteária, que é para você poder colocar uma opção onde o visitante do site coloca um texto maior, né? Relata alguma coisa. Um campo secreto. Um campo de select, que é aquelas opções da janelinha. Você clica e aparece uma janelinha, uma opção em cima da outra dentro daquela janelinha. Checkbox, rádio, número. Muito interessante esses campos. São muitos campos aqui, certo? A gente vai usar somente os básicos nesse tutorial. Então, não se preocupa muito com isso. Aqui, a gente precisa também falar tipo, né? Ele tem o tipo do campo e ele tem outro tipo do campo aqui. Para você deixar mais exemplificado, né? Então, eu quero tipo texto e texto mesmo. Mas, como é um campo de texto, ele dá opção. Você pode querer usar ele para colocar um e-mail, uma URL, um telefone ou uma senha. Então, dependendo desse campo, você pode usar ele para diversas finalidades. A gente vai usar aqui para campo texto. É name. Ele coloca aqui, ó. Field name. Então, eu só vou mudar aqui, ó. Para nome. Só traduzir isso aqui. Para ficar mais fácil. Se você quiser, você pode, inclusive, colocar aqui, ó. Campo. Tá? Não tem problema. Eu estou fazendo, usando o field, né? Assim, às vezes eu uso o field para ficar mais tranquilo, para não ter que editar tanto. Agora, eu coloco aqui, ó. Nome. Muito bem. Campo obrigatório. Você pode marcar como sendo obrigatório. Você pode definir uma máscara. Como é um campo de nome, então, eu não acho interessante aqui colocar máscara nenhum, até porque não vai funcionar. Placeholder, que é aquele texto que fica no campo. Então, eu vou colocar assim, ó. Informe seu nome. Aí, na hora que a pessoa clicar no campo, esse texto aqui, ó. Ele some, né? O Placeholder. Para a pessoa poder colocar o nome dela. Esses outros aqui, a gente não precisa se preocupar, né? Ele tem um campo padrão aqui, que é para poder puxar alguma informação de modo padrão. Um tamanho mínimo, tamanho máximo, né? De caracteres, enfim. Você não precisa esquentar com isso. Ok. Agora, eu venho aqui e clico Apply Changes novamente. Então, o meu primeiro campo aqui, ó. O nome está preenchido. Como eu te disse, se você quiser, você pode duplicar aqui, ó. Eu vou diminuir. Ó. Coloquei aqui, ó. Metade. Agora, o campo nome que foi duplicado, eu vou colocar metade também. Vou arrastar aqui. E eu posso usar isso aqui, ó. Em vez de nome, eu vou colocar aqui, ó. É campo sobrenome. Pronto. Então, eu venho aqui. Sobrenome. Obrigatório. Informe seu sobrenome. Muito bem. E Apply Changes. Pronto. A gente já colocou um nome campo. Um campo nome, sobrenome. Agora, vamos para o que interessa. Vamos supor que o seu formulário, você queira colocar um campo onde a pessoa possa preencher CPF ou CNPJ. Olha só que interessante. Então, eu vou vir aqui, ó. Vou adicionar aqui. Aí, eu vou colocar essa opção aqui, ó. Rádio. Aí, eu vou colocar aqui, ó. CPF. CNPJ, né. Então, informe. Gostaria de informar. Gostaria de informar. Dois pontinhos. Obrigatório. Input manual. Significa isso aqui. É que eu vou adicionar as opções manualmente. Então, eu vou adicionar aqui, ó. Valor. CPF. CPF. Vou copiar tudo igual aqui. É CNPJ. CNPJ. Muito bem. Então, aqui eu tenho dois campos. Ok. Agora, eu venho aqui, Apply Changes. Agora, eu tenho um campo onde a pessoa escolhe se ela quer informar o CNPJ ou o CPF. Agora, eu tenho que colocar aqui os campos, né, correspondentes a isso. Então, agora eu venho aqui e arrasto aqui para baixo. Esse campo aqui, eu vou colocar CPF. Informe seu CPF. Não coloco como obrigatório. Logo mais, eu vou te falar o porquê. Agora, eu vou definir uma máscara. Padrão. Aqui. O input da máscara, né? Porque o CPF é três números, né? Assim, 3.3.3 traço, dois dígitos. Eu tenho que usar o 9, porque o 9 é o número da máscara. Ele vai ser substituído, né? Ele vai reconhecer aí. A pessoa vai poder digitar. Aí, vai ficar formatado dessa maneira aqui. Muito bem. Visibilidade, né? Dessa máscara, sempre. Feito isso, eu venho aqui, ó. Apply Changes. Agora, eu tenho o campo CPF. Agora, eu vou duplicar aqui. Vou arrastar aqui para cima. Vou editar. E agora, eu vou colocar aqui o campo CNPJ. Informe seu CNPJ. Eu estou criando os dois campos. Eles não vão aparecer ao mesmo tempo, porque vai depender de qual opção o visitante vai escolher. Se ele quer informar o CPF, então, vai aparecer só o campo CPF. Se ele quer informar o campo CNPJ, então, vai aparecer só o campo CNPJ. Então, aqui, agora, eu coloco. Informe o CNPJ da sua empresa. Ponto. Não é obrigatório. Agora, o campo de CNPJ... Deixa eu pesquisar aqui. CNPJ. Eu vou até colocar aqui, ó. Gerador. Só para pegar exatamente o tamanho dos campos. Então, eu vou vir aqui. Gerar novo CNPJ. Ó. É esse campo aqui. Então, eu vou copiar. Eu trago aqui para colocar no local da máscara. E agora, eu venho substituindo por nove. Nove. São três aqui, né? Agora são quatro. E dois no final. Sempre. Apply Changes. Pronto. Agora, eu adicionei o campo CNPJ e CPF. Agora, eu vou fazer a validação. Então, aqui no campo CPF, para ele aparecer, eu vou vir aqui, ó. Configurar uma condição. E eu vou adicionar uma regra. Tipo. Mostrar esse campo se, qual o campo aqui eu vou escolher? Se o campo CPF CNPJ for igual a CPF. Apply Changes. Agora, o campo CNPJ. Vou adicionar uma nova regra. Mostrar esse campo se, o campo CPF CNPJ, qual o operador, né? Se ele é igual, ele é maior que, ele é menor que, se está entre, se ele está na lista, se ele contém o texto. Então, todos esses operadores aqui, ó. É para fazer uma, uma, para o JetEngine, né? Fazer uma comparação. Ele vê qual condição é a melhor, né? No caso, então, igual CNPJ. Ou seja, eu estou dizendo, né? Que esse campo CNPJ, ele vai aparecer se o campo CPF CNPJ, né? Que é aquele primeiro onde eu dou a possibilidade do visitante escolher qual documento ele quer informar. Se ele for igual a CNPJ. Ou seja, lá naquele campo, a pessoa escolheu CNPJ. Agora, o campo de preenchimento do CNPJ vai aparecer. Se ele escolher CPF, aí o campo de preenchimento do CPF é que vai aparecer. Agora, eu venho aqui e clico Apply Changes. Pronto. O básico já está feito. Agora, eu vou vir aqui, ó. Enviar e-mail. Agora, eu clico aqui. Eu tenho várias opções, né? Enviar e-mail, inserir um post, registrar um usuário. Eu tenho várias opções aqui. Então, esse campo aqui, eu vou usar ele como sendo, né? Para enviar um e-mail. Ok. Aqui, ele vai enviar um e-mail para quem? Para o administrador do site, certo? Então, eu vou vir aqui, eu vou colocar um e-mail customizado. Eu vou colocar fred.arroba mapa do criador de sites.com.br. É responder para o e-mail que foi enviado, né? Ok. Ah, eu não tenho um campo e-mail aqui. Eu precisaria criar. Então, eu vou deixar esse aqui, ó. Vou adicionar aqui um campo e-mail. Então, eu venho aqui, coloco aqui. Vou editar. Texto. Tipo do campo de texto. E-mail. Agora, eu venho aqui e coloco, ó. E-mail. No rótulo dele, né? No label, eu coloco. E-mail. Informe seu e-mail profissional. Ok. Obrigatório. Apply changes. Agora, eu volto aqui. Responder para o e-mail que foi enviado no campo, né? Então, eu tenho agora aqui, ó. Campo e-mail. Aqui é o assunto. Então, eu posso colocar aqui. Formulário. Formulário do site. O nome. Você coloca o nome que você quiser, né? Eu coloco site do... Site mapa do criador. Criador de sites. Se você não conhece, esse aqui é o site do meu novo curso. O mapa do criador de sites. Onde eu ensino o pessoal a criar sites do absoluto zero. A criar os principais tipos de sites, né? Mas isso significa que você... Com a base que você vai aprender. Porque a gente desenvolveu o curso baseado em projetos. Então, a gente vai utilizar os sete principais tipos de sites. Para ensinar você a criar qualquer tipo de site, né? Mas a gente vai usar essa base, né? Então, assim. Com isso, você consegue aí trabalhar com a criação de sites WordPress. Ou então, tirar o seu projeto de site do papel e publicar na internet. Então, eu estou usando aqui esse site, né? Aqui a gente pode colocar o e-mail. Eu não vou nem colocar aqui o e-mail, não. Está tranquilo. Na verdade, não. Vamos fazer direitinho. Vou copiar aqui. Vou colocar. HTML. Eu coloco aqui, ó. Olá, Fred. Você tem um novo e-mail. Você tem uma nova mensagem vinda do site. Aí aqui, ó. Detalhes do... Detalhes da mensagem. Pronto. Aí você pode vir aqui e copiar isso aqui, ó. Certo? Pode até melhorar, ó. Nome, dois pontinhos. Sobrenome, dois pontinhos. E-mail, dois pontinhos. O importante é que tenha esse porcento, o ID do campo, né? Do field lá, que é campo nome. E o porcento no final. Porque isso aqui vai ser substituído pelo que foi preenchido no formulário. Então, agora eu vou colocar aqui, ó. Tipo do documento. Aí aqui eu coloco CPF. E aqui eu coloco CNPJ. E aqui tem o post ID, né? Que é o ID da página. ID da página. Pronto. Só isso. Apply changes. Aqui embaixo, a gente tem as configurações de mensagem, né? Então, são várias mensagens. Eu não vou traduzir todas. Mas são as mensagens que vão aparecer após o preenchimento do formulário. Então, assim. O formulário foi enviado. Vai aparecer aqui, ó. O formulário enviado com sucesso. Então, essa parte aqui eu não vou me prender muito. Porque é apenas uma questão de tradução. Aí você pode copiar. Colar lá no Google Translate. E trazer pra cá. Muito bem. Então, agora. Eu acabei de fazer aqui, né? Configurei o campo. Os campos. Configurei aqui o envio do e-mail. Agora eu vou vir aqui, ó. Clicar em publicar. Muito bem. Publiquei. Bonitinho. Agora eu venho aqui em páginas. Nova página. Vou criar aqui uma nova página. Rapidão. É. Formulário de teste. Ok. Venho aqui, ó. Vamos mudar já o modelo da página. Elementor. Largura total. E clico pra publicar. Só pra página já aparecer. Pronto. Publicado aqui. Agora eu venho aqui, ó. Editar ela com o Elementor. Agora ele vai carregar pra mim o Elementor. Deixa eu fechar essa outra janelinha aqui. Muito bem. Agora eu vou vir aqui. Vou adicionar um container. No sentido, né? Coluna. Vou vir aqui em avançado. Só fazer umas configurações rápidas. Pra que o formulário não fique estranho aqui. Muito bem. Agora eu vou vir aqui, ó. E vou procurar por form. Veja só. Form aqui, ó. Esse aqui. Deixa eu apagar e te mostrar onde ele fica. Ele fica lá embaixo. A gente tá usando o Elementor Pro aqui, certo? Então ele fica lá embaixo, ó. Aqui, com as opções do JetEngine, né? Então eu tenho várias opções aqui. E eu tenho aqui, ó, o formulário. Então eu vou arrastar ele pra cá. Vai aparecer aqui. Só que ele fala, ó. Selecione um formulário. Então eu tenho que vir aqui e selecionar um formulário. Então eu vou colocar aqui, é... Contato, né? Que foi o nome que eu criei. Formulário de contato. Pronto. Agora ele carrega aqui pra mim. Deixa eu melhorar só um pouquinho aqui. Vou editar esse container aqui. E vou diminuir aqui, ó. Pra... 780. Pronto. Só pra gente visualizar melhor. Agora a gente tem algumas configurações aqui pra fazer no formulário, né? Então aqui a gente tem o formulário selecionado. Os campos estão em forma de coluna, né? Um em cima do outro. Ok. Os campos estão em div. Ok também, não precisa mexer. Agora o tipo de envio, né? Ele tá pra recarregar a página. Eu gosto de usar o método Ajax, que ele faz o envio. E a pessoa não sai aqui da página. A página continua no mesmo local. Se colocar recarregar, a página, o que é que ela faz? Ela recarrega inteira. Agora, se você for usar uma página de obrigado, depois que a pessoa preencher e ela for enviada pra uma outra página, que tem um texto do tipo, ah, obrigado, sua mensagem foi enviada, enfim. Aí eu recomendo que você utilize, né? O reload. Ok. Muito bem. Tá aqui, né? O nosso formulário. Ele aparece desse jeito aqui, só que é porque a gente tá na telinha de edição do Elementor, né? Então, eu vou atualizar. Ok. Salvei aqui. Agora eu vou abrir essa página em uma outra aba, né? Em uma aba anônima. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou abrir aqui. Pra gente testar certinho. Ó. Tá acontecendo alguns errinhos. Talvez seja porque tá no modo preview, certo? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou copiar. Vou abrir numa aba anônima. Pronto, ó. Já tá funcionando. Tá aqui o CPF e o CNPJ escondido. Então, se eu escolher CPF, os campos já aparecem aqui. CNPJ já aparece aqui. Por algum motivo, pode acontecer de não ter esse erro, né? Não aparecer. Mas pode acontecer de, quando você estiver editando aqui o seu site, você estiver logado, pode acontecer isso aqui, de ter essas falhas. Então, é interessante você verificar isso. Muito bem. Então, eu vou preencher aqui, Fred, Bueno, Bueno Sites aqui, o e-mail. Vou colocar o CPF aqui. Enviar mensagem. Vamos ver o que ele vai fazer. Como você vai... Ó. Formular enviado. Então, ele se comportou direitinho. Muito bem. Eu coloquei o meu e-mail aqui. Vamos atualizar. Ó. Chegou uma mensagem aqui. Só que chegou no spam, né? Então, ele está marcado como spam. Mas tudo bem. Veja só. Olá, Fred. Você tem uma nova mensagem vinda do site. Detalhes. Nome, Fred, sobrenome. Então, ele veio todo preenchido aqui, certinho, do jeito que a gente queria. Então, o formulário, a questão aí da condição, ela funciona perfeitamente. Então, com isso, você consegue aí criar um formulário, colocar ele numa página e fazer essa questão aí do condicionamento. Você só tem que tomar cuidado com a questão de configurar certinho aqui. Porque esse primeiro campo aqui, né? Como eu te disse, vou revisar um pouquinho. Esse primeiro campo é onde a gente vai dar a opção da pessoa selecionar o que ela quer. Então, ele quer preencher o CPF. O valor aqui, ó. É importante isso aqui. Label é somente o rótulo. É somente isso aqui, ó. Em cima. Ó. Só isso aqui. Esse textinho aqui. O valor desse texto, né? Desse campo, é aqui. Então, você precisa ficar esperto aqui no valor. Ele tem que ser preenchido, certo? Porque a condição vai verificar é o valor e não o label, o rótulo, né? Então, eu venho aqui, ó. No campo CPF. Valor, ó. Valor para comparação, né? Para comparar. Eu estou usando CPF, certo? Então, é muito importante que você tenha essa noção. Aí, você vai seguir aí, preencher o formulário aqui, né? Com os campos que você precisa. Aí, você coloca aqui a configuração, né? Que você quer. Aqui, como eu disse. Deixa eu fechar aqui. Como eu disse, aqui você tem o campo para editar, né? Então, você quer enviar um e-mail, você edita aqui. O interessante é que você pode fazer isso aqui também, ó. Você pode vir aqui, adicionar outro envio. Aí, você configura aqui, novamente, para enviar para outro e-mail. Sem problema nenhum, tá certo? Então, esse plugin do JetEngine, essa opção de formulário de contato, você tem muita liberdade. Dá para configurar de N maneiras. As condições, né? A questão aqui da condição, você pode criar várias condições. Lembra que eu falei lá no início, em relação a isso aqui, ó. De colocar o CPF obrigatório. O que que acontece? Esse aqui é um porémzinho que não é muito legal. Por quê? Porque, na hora que a pessoa escolhe, vamos supor, eu coloco o CPF obrigatório. Habilito aqui e coloco CNPJ obrigatório também. Coloco aqui. Vamos supor que a pessoa escolha CPF. Ela preenche o CPF. Aí, o campo CNPJ, ele está vazio. Então, vai dar erro. O formulário não vai enviar, porque está vazio, porque eu coloquei obrigatório. Então, nesse caso, a gente tem que ter noção disso. Esse campo aí, na hora de escolher, o que que vai acontecer com o JetEngine? Ele ainda não tem uma opção de desconsiderar essa questão da lógica. Então, se a pessoa escolhe CPF e não preenche o CNPJ, e o CNPJ e o CPF estão como campos obrigatórios de preenchimento, vai dar ruim, né? Não vai funcionar, o formulário não vai enviar, vai dar erro. Então, por isso que é importante deixar o campo CPF e o CNPJ, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, o JetEngine ainda não criou uma solução para isso. É importante deixar eles com preenchimento obrigatório desmarcado aqui. Então, eu venho aqui e faço isso, ó. Desmarquei, Apply Changes e salvo aqui. Aí, ele vai funcionar tranquilo. E também, né, esse detalhe aqui que eu falei. Às vezes, você está abrindo o seu formulário aqui no preview. Deixa eu tirar aqui o preview. Vamos abrir aqui no site mesmo. Para ver se ele... Vou até abrir uma nova aba. Vamos ver aqui se ele vai se comportar daquela maneira. Ó, está se comportando ainda. Às vezes, é porque eu estou logado. Agora, se eu abro uma aba anônima, então aí já não tem esse problema. A gente conseguiu enviar, tá certo? Então, acredito que seja isso. Eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito do canal, se inscreva. Deixa seu like. Clica aí no sininho, porque o YouTube te envia notificação de que tem vídeo novo. E olha que está saindo muito vídeo novo aí, hein? E eu estou colocando algumas histórias aí bacanas da minha vida profissional, do meu dia a dia, da minha carreira, para ver se você pode aí acrescentar alguma dica, compartilhar alguma experiência também, tirar alguma dúvida, né, em relação a esse caminhar da trajetória profissional. Tá certo? Bom, vou ficando por aqui, né? E te vejo no próximo vídeo. Tchau!